Então vamos lá, né gente? Cá estou eu, com as minhas orelhinhas aqui, pra colocar esse cabelo todo pra trás, pra poder vir aqui mostrar pra vocês, tá? E hoje realmente é um reboco, porque eu usei essa base aqui da Ruby Rose, eu nunca tinha usado essa base, tá? Primeira vez que eu usei, gostei muito, vou fazer resenha, apesar que tem milhares, milhões, nossa senhora, de resenhas aí. Mas eu vou fazer mais uma resenha pra vocês também. Vamos lá, gente, como é que eu faço pra tirar esse reboco da minha cara? Primeiro, eu sei que algumas vão achar loucura, mas eu retiro meus cílios puxando, tá? Assim mesmo, ó, puxando, ó, puxei, tirou, guardei. E eu não passo demaquilante nele, gente, porque nem tem necessidade, ó. Se você puxar, não com força, tá? Parece que eu tô puxando com força, mas eu não tô puxando com força. Eu tô puxando delicadamente. E eu puxo ele porque eu gosto de fazer manutenção dele sem o removedor. Eu acho que ele fica legal quando a gente passa o removedor de maquiagem. Vou limpar minha pele primeiro com essa água micelar aqui da L'Oreal. Vou colocar um pouquinho no algodão. E eu sempre faço bagunça com essa água, gente. Você que é só eu? Comenta aqui abaixo se é só eu que faço bagunça. Eu ponho pra espirra longe, assim. Impressionante. E, gente, eu começo retirando toda a minha pele. Como ela não é oleosa e é o que eu mais amo nela, eu começo tirando, ó, da minha pele porque eu não gosto muito de demaquilante, gente. Porque eu peguei uma alergia muito louca. Olha a diferença. Fala que aquilo ali é um reboco. É com demaquilante. Eu não vou falar a marca aqui pra, né, mas pra uma marca nacional. E eu peguei uma alergia muito louca. Meu olho inchava, ficava... Nossa, fica horroroso, gente. Então eu parei de usar o demaquilante e tô usando só essa água micelar. E a água micelar até hoje tá de boa. Eu não tô sentindo nada, assim, de alergia, nem nada, não. Então, primeiro, ó, eu tiro a pele. Vou tirando. E olha isso. Vou virar o algodão. Pra gente poder tirar de cara. Gente, essa base é um reboco mesmo. Essa é a melhor. Ela é bem densa, assim, ela cobre muito mesmo. E a banca ela é barata, né, gente? Acho que o melhor de tudo é que ela é barata. Sobrancelha. Gente, pode parecer que eu tô pondo força, mas eu não tô pondo força. Olha só. Não tem algodão disco, tá? Tem algodão de bolinha mesmo. Eu gosto daquele algodão de bolinha. Vou virar aqui. Vou tirar a pele mais uma vez. Olha, aqui no olho eu venho bem delicadinho, pelo fato de eu ter tido alergia. Então eu venho mais delicadinho aqui, ó. Aqui eu fico com medo de machucar e depois eu não tenho jeito de eu gravar. Beleza? Próximo algodão. Ó, gente, eu compro aqueles algodão de bolinha e eu faço aqui, ó. Eu abro o algodão, tiro o pedaço dele. Porque, não é porque eu não gosto, tá? Mas é porque eu acho que, sei lá, economiza mais. Sei lá, gente. Coisa meio louca. Agora vamos aqui nos olhos. Então, no olho eu venho com a mão bem levinha e bem delicada mesmo, gente. Pra poder tirar de boa, sem machucar no olho, ó. Vou pra lá e pra cá, tá? Nos cílios eu faço assim, ó, pra baixo, gente. Essa lâmpada aqui tá complicada. Justamente com essa aí. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ajudar. E a gente usou aquela colinha, né, que eu mostrei pra vocês já, que eu já fiz um vídeo com o Moçã. Vou deixar com o card pra vocês. E essa colinha é muito boa, gente, porque ela sai muito fácil do olho. Ó. A hora que chega nos cílios eu penteio eles assim, ó, pra baixo. E a colinha vai saindo tudo. Tirei toda a maquiagem. Agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou lá no banheiro. E vou lavar o meu rosto. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso pra lavar o meu rosto, tá? Eu usava no começo... Assim, ó. Eu usava no começo, gente, esse champuzinho aqui, da Johnson, né? Esse aqui, acho que é o neutro, se eu não me engano, essa cor. Eu não sei. Mas eu gosto muito desse aqui. Então eu usava ele muito no meu rosto pra lavar depois a maquiagem. Mas não lavar o rosto em si. Eu usava mais pra lavar só os olhos mesmo, tá? Mas aí, há pouco tempo... Imagina, gente. Eu descobri o sabonete líquido. E tem um cheirinho, gente, que vocês não tem noção, o cheirinho gostoso que isso aqui tem, né? Tá? Não dá com medo. Tá com medo, tem cheiro neném. Então eu descobri esse sabonetinho aqui e estou lavando todo o meu rosto com esse sabonete agora. Tanto o olho quanto o rosto. E eu preferi muito mais do que o shampoo, tá? E o champuzinho, gente, agora como sobrou muito, porque a pessoa que é exagerada compra muito, né? Dá metade promoção, gente, por isso que eu comprei. Eu tô usando ele pra lavar os pincéis, tá? Depois eu vou fazer também um videozinho aí de lavando pincéis, lavando pincéis, cerdas naturais e tudo mais. Mas eu vou lá agora lavar meu rosto com esse sabonetinho líquido aqui, tá? Da Johnson. E eu já vi. Vortei a maqui com o rosto limpo, o rosto seco. Já tirou todo o restante da maquiagem, só ficou os plumizados. Eu vou usar agora o quê? Um astringentezinho pra limpar toda a minha pele, pra limpar os pobres que talvez ficam destruídos. Porque é a pessoa que dá muita espinha e tudo mais. E eu vou usar um produtinho, gente, que ele é velho no mercado. Mas ele é muito velho no mercado. Vocês não tem noção do que ele é velho, não. Ele é muito velho, mas pensa numa coisinha boa e barata. Leite de colônia. Sim, leite de colônia. Gente, isso aqui, vocês não tem noção do tanto que pra minha pele... Pra minha pele, foi a melhor coisa que eu achei. Mas, igual eu tô falando, pra minha pele, tá? Testa aí. Se não der certo, você larga de mão. Eu não gosto muito desse verdinho, não. Eu gosto mais daquele azulzinho. Mas eu não tava achando ele, então eu comprei isso aqui mesmo. Então, a gente agita. Coloca no algodãozinho. E vem passando em todo o meu rosto. E eu vou fazendo, gente, movimentos circulares. Que é pra limpar os poros mesmo, tá? Isso porque a minha pele eu achei que tava limpa. Vou pegar o outro lado, vou passar mais uma vez, só pra gente dar uma conferida disso aqui mesmo, né? Se o treino impor, não. Feito isso, espero dar uma secada. Ele seca bem rapidinho, deixa a pele da gente até... Faz a sensação que tá, tipo, muito limpa mesmo. E, gente, depois, se eu tiver com maquiagem à noite, eu faço isso tudo, tá? De dia ou à noite. Só que à noite eu faço uma coisinha a mais antes de dormir. Que é usar um hidratante, tá? Tô usando esse aqui da Neutrodina. Não vou arriscar e falar o nome dele, porque eu sei que vou errar. Mas eu estou amando mesmo esse hidratante aqui. Porque como ele é em gel, ele é perfeito pra pele oleosa, tá? Mas eu vou fazer um videozinho aqui falando pra vocês como eu consegui acabar um pouco as minhas espinhas. Porque, né, eu tava uma pessoa meio que com espinha demais. Eu tava muito adolescente pra mim. Aí eu consegui. Eu meio que me auto-mediquei com alguns remédios e outros não. Foca, querida. Foca. Então, quando eu vou dormir, agora eu não vou dormir, tá, gente? Ainda tá? Deve ser o quê? Umas quatro horas da tarde. Mas quando é à noite, eu faço todo esse processo. Tento minha pele lá pra minha pele, tudo. E eu venho com esse hidratantezinho aqui da Neutrodina e passo a noite pra me dormir. E eu, nossa, tipo, amei demais esse aqui. Mas eu vou fazer um videozinho aqui falando pra vocês só de pele mesmo, bem profundo. O que eu fiz pra dar uma melhorada nas minhas espinhas, que melhorou muito. E olha, gente, que eu ainda estou na TVM. Ela pra mim tá com a cara lotada de espinha e graças a Deus não... Ai, gente, eu nem acredito nisso. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu, né, limpa-reboco aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!